Hora do café, 10 da matinas, todo mundo se reúne pra tomar um cafezinho. Hoje eu tô meio inspirado, vou fazer uns filmes da sala de aula, do almoço, café e tal. Aqui tem um alto espadrinho dos países, esse aqui é México, El Salvador e assim vai. O horário pra gente não perder a hora, Equador, tudo isso da Costa Rica, bem legalzinho aqui. E aí é o Rango, aqui agora só tem café e sanduígua, mas o almoço é bonzão. Hoje eu vou filmar o Rango, ai mano.